Em Lages, mais de mil funcionários públicos estão sendo demitidos. As demissões começaram no início do ano, quando o Ministério Público de Santa Catarina determinou o desligamento de 1.245 colaboradores, alegando contratação irregular. Amanhã termina o prazo e mais 408 servidores vão deixar de atuar na Prefeitura de Lages. O Ministério Público entrou com a ação contra o município, foi julgado em fevereiro e a Justiça determinou a exoneração de todos os contratados em regime que não fosse processo seletivo ou concurso público. Então aquela contratação de livre e espontânea vontade do município, essas estão proibidas a partir de agora. Após o desligamento desses 1.245 funcionários contratados, a Secretaria de Administração e Fazenda de Lages pretende lançar um processo seletivo. Já na próxima semana, para que o serviço público não fique defasado. Estamos lançando agora no meio de setembro um processo seletivo para 2018 e 2019 para suprir essas vagas. Até porque a única forma de entrar no município agora é comissionado, processo seletivo ou concurso público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.